Fala galerinha do canal, esperando o Lucas aqui Pra quem não conhece o Lucas, eu vou deixar o canal dele na descrição desse vídeo O link Vocês acessem lá também, é um youtuber daqui da cidade E vou já trocar ideia com vocês a respeito de como funciona O que é que eu tô pretendendo fazer, belezinha? E juntar esses youtubers tudo dentro da cidade aqui e fazer uma treta Vamos esperar o garoto chegar aí, vamos bater um lero com ele Falei com o Lucas, nesses 10 minutos eu tô aí Mas faz uma hora Falei com o Kesley e depois de meia hora Chegou aqui, foi só usar a palavra mágica RR? RR Duas horas depois Duas horas depois Vou acelerar o vídeo Foi culpa da laranja Se não tivesse sido, eu segue Culpa da laranja, essa demora todinha Lucas, tu chega aqui porque 10 minutos eu só estou esperando o brother meu Aí, ó, chupando a laranja Não chupou ainda Duas horas depois o homem chegou Bem, mas vocês não vão ficar de olho nesse papo, nesse papo vai ser depois, depois Então, galera, é o seguinte, não sei se vocês prestaram atenção, no último vídeo do canal Penúltimo vídeo, não, no último vídeo do canal dessa galera aqui Eles fizeram uma pegada diferente que foi desafio, né? Não, foi desafio de perguntas Desafio de perguntas A galera vai lá no WhatsApp da galera aqui A galera vai lá no WhatsApp da galera aqui, enfim O pessoal faz os desafios e eles vão lá e fazem os desafios Então eu vou fazer o meu desafio também Eu desafio eles, eles A imitar Kessny Agora tem que ser igual, viu? A imitar Então, peraí, ó, tem que deixar o cabelo crescer Não, 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 imitar Não é ficar parecido, é diferente Imitar Kessny No canal deles Tá feito Esse vídeo vai ter que sair antes, né? Então é nóis